Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o tempo e o pensamento Bem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Te amarei de janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro, Janeiro O que é que foi? O que é que foi? Boa, ficou foda, hein?